Olá pessoal, apresento a vocês os principais destaques do boletim NAB, a nota de acompanhamento de beneficiários do IES com os resultados do mercado de planos de saúde. Nesta edição, destacamos que os planos médicos e palares encerraram outubro de 2023 com 50,9 milhões de vínculos, alta de 1,9% em comparação com o ano anterior. Durante o mesmo período, houve acréscimo de 963 mil beneficiários. Os planos exclusivamente odontológicos somaram 32,2 milhões de beneficiários, crescimento de 8,1% no mesmo período. Quer saber mais sobre esse tema? Entre no site do IES e faça o download do material. Se desejar, acesse o IES Data e veja a série histórica do número de beneficiários em planos de saúde, com mais detalhes. O link de acesso está disponível no site do IES. Acompanhe em breve novas análises da NAB. Até a próxima!